Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste domingo nos apresenta a parábola do bom samaritano. Esta parábola que brotou do coração de Jesus, porque ele andava pela Galileia muito atento aos mendigos e doentes que via nas valetas dos caminhos. Queria ensinar a todos a andar pela via com compaixão, mas ele pensava, sobretudo, nos dirigentes religiosos. Na valeta de um caminho perigoso, um homem assaltado e roubado foi abandonado, quase morto. Felizmente, chega pelo caminho um sacerdote e depois um levita. Ambos pertencem ao mundo oficial do templo, são pessoas religiosas, sem dúvida terão piedade dele. Mas isto não acontece. Ao ver o ferido, os dois fecham os olhos e, pior ainda, fecham o coração. Para eles, é como se aquele homem não existisse. Dão uma volta e passam ao largo sem deter-se. Ocupados em sua piedade e em seu culto a Deus, seguem seu caminho. Sua preocupação não são os que sofrem. Mas lá no horizonte aparece um terceiro viajante. Não é um sacerdote nem um levita. Não vem do templo, nem sequer pertence ao povo escolhido. É um desprezível samaritano. Dele pode-se esperar o pior. No entanto, ao ver o ferido, suas entranhas se comovem. Não passa ao lado. Aproxima-se dele e faz tudo o que pode. Desinfeta-lhe as feridas, cuida delas e as venda. Depois o leva em sua montaria para uma hospedaria. Ali, cuida dele pessoalmente e toma providências para que continuem a atendê-lo. Meus irmãos, é difícil imaginar um apelo mais provocante de Jesus a seus seguidores de maneira direta aos dirigentes religiosos. Não basta que a igreja, que na igreja, haja instituições, organismos e pessoas que estejam junto aos que sofrem. É toda a igreja que deve aparecer publicamente como a instituição mais sensível e comprometida com os que sofrem física e moralmente. Se a igreja não se lhe comovem as entranhas diante dos feridos que jazem nas sarjetas, tudo o que ela disser será bastante irrelevante. Só a compaixão pode tornar hoje a igreja de Jesus mais humana e mais digna de crédito. Há muitas maneiras de empobrecer e desfigurar a misericórdia. Às vezes ela fica reduzida a um sentimento de compaixão próprio de pessoas sensíveis. Para alguns, consiste nessa ajuda paternal que se oferece aos necessitados para tranquilizar a própria consciência. Há os que recordam as obras de misericórdia do catecismo como algo que é preciso praticar para ser virtuoso. A partir da fé cristã, devemos dizer que a misericórdia é a única reação verdadeiramente humana diante do sofrimento alheio que, uma vez interiorizada, se transforma em princípio de atuação e de ajuda solidária a quem sofre. Por isso podemos falar de um princípio de misericórdia, apresentando-o não como uma virtude e mais, mas como uma atitude radical de amor que deve inspirar a atuação do ser humano diante do sofrimento do outro. O relato do bom samaritano não é uma parábola a mais, e sim aquela que melhor expressa, de acordo com Jesus, o que é ser verdadeiramente humano. O samaritano é uma pessoa que vê em seu caminho alguém ferido, aproxima-se, reage com misericórdia e o ajuda no que pode. Esta é a única maneira de ser humano, reagir com misericórdia. Pelo contrário, dar uma volta diante de quem sofre, a postura do sacerdote e do levita é viver desumanizado. A misericórdia é o princípio fundamental da atuação de Deus e o que configura toda a vida a missão e o destino de Jesus. Diante do sofrimento, não há nada mais importante do que a misericórdia. Ela é a primeira coisa e a última. O princípio ao qual se deve subordinar todo o resto, também na igreja. Uma igreja verdadeira é, antes de tudo, uma igreja que se parece com Jesus. Por isso, uma igreja samaritana. E uma igreja que se parece com Jesus deverá necessariamente ser uma igreja samaritana que reage com misericórdia diante do sofrimento das pessoas. Esta é a primeira coisa que se pede também hoje à igreja. Que seja boa. Que tenha entranhas de misericórdia. Que não discrimine ninguém. Que não dê voltas diante dos que sofrem. Que ajude os que padecem feridas físicas, morais e espirituais. Se quiser parecer-se com Jesus, a igreja deve reler a parábola do bom samaritano. É importante, sim, a ortodoxia. Mas urgente é a ação evangelizadora. Mas como fica tudo isso? Seus homens e mulheres de hoje não podem descobrir na igreja o rosto misericordioso de Deus. Nem sentir sua proximidade e ajuda no sofrimento. O importante na vida não é teorizar muito ou discutir longamente sobre o sentido da existência. Mas andar como um misericordioso. Como um samaritano. Com os olhos abertos para ajudar qualquer pessoa que possa estar precisando de nós. Por isso, antes de discutir o que é aquilo em que cada um de nós crê. O que ideologia defendemos. Nós precisamos perguntar-nos a que nos dedicamos. A quem amamos. E o que fazemos concretamente por esses homens e mulheres que precisam da ajuda de alguém próximo. É esta a verdadeira conversão de que precisamos. Há de aproximar-nos das pessoas que vamos encontrando na vida. Para oferecer-lhes amizade fraterna e ajuda solidária. As outras são quase sempre conversões teóricas. Das quais é melhor desconfiar enquanto não se traduzem em amor prático. Quando alguém deixa sem resolver o problema do amor. E não enfrenta corajosamente esta aventura da fraternidade. Cobre sua nudez, seu fracasso. Seu não ser verdadeiramente homem. Com duas máscaras que aparentemente são bastante espessas. Mas são tênues como névoas da manhã. O dinheiro e o poder. Pelo contrário, a nossa vida vai adquirindo uma cor e uma alegria diferentes quando somos capazes de ir renunciando a interesses egoístas. Para atraver-nos a atuar de maneira mais fraterna e solidária. Quando alguém tem coragem de viver de maneira mais fraterna, entende melhor a profundidade da existência e a verdade da fé cristã. Nós salvamos a nossa alma quando salvamos o nosso próximo. Em nossa vida cotidiana, às vezes tão medíocre e vulgar, pode acontecer ainda o milagre da fraternidade. Basta atrever-nos a renunciar a pequenas vantagens e começar a aproximar-nos das pessoas com os olhos e o coração do samaritano. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto